O automobilismo virtual ganha uma competição de peso no país, o Poste Esportes Program Brasil. Para quem tem interesse, as inscrições já estão abertas, hein? Está lançado o maior, mais estruturado e mais completo programa de automobilismo virtual do Brasil. Estão abertos os servidores de classificação para o Poste Esportes Program Brasil, enquanto a etapa inaugural do campeonato será no dia 24 deste mês. Qualquer usuário brasileiro da plataforma iRacing pode participar gratuitamente em busca de uma vaga nos grids. Ao longo de quatro meses, o campeonato promoverá 24 corridas envolvendo 80 pilotos. Eles vão acelerar em busca de prêmios exclusivos, uma vez que o programa se apresenta como o único caminho concreto entre o automobilismo real e virtual no país. A maior premiação da história do automobilismo virtual brasileiro é fruto da entrada de Porsche Brasil e Tag Hauer no programa. No ano passado, a Porsche Cup, de forma pioneira, foi a primeira categoria real a promover seu campeonato oficial em plataforma virtual. Em 2020, o programa ganha corpo, duas categorias, um calendário mais robusto e um inédito plano de carreira voltado tanto para colocar novamente um piloto brasileiro no Mundial da Porsche Tag Hauer Sports Super Cup, como também prepará-lo para a experiência de disputar uma corrida real da Porsche Cup. São dois campeonatos sem disputa e os pilotos serão direcionados para cada um deles conforme seu iRacing, que é o nível de experiência no simulador iRacing. O Porsche Sports Carreira Cup é destinado a pilotos profissionais utilizando o Porsche 911 GT3 Cup. É o mesmo carro usado nas provas da Porsche Cup. Esta categoria será disputada com um setup aberto e terá 40 competidores no grid. O Porsche Sports Sprint Challenge é destinado a pilotos com experiência de iniciante à intermediária, utilizando o Porsche 718 Cayman GT4 Clube Sport. A categoria será disputada com um setup fixo e terá 40 competidores no grid. Cada campeonato tem seis eventos ao vivo, um por semana, entre junho e setembro. Os eventos serão realizados sempre às quartas-feiras, com início às 21 horas. A inscrição é gratuita e é realizada pelo site do campeonato www.poshesports.com.br. E aí E aí E aí E aí Obrigado.